Estende das tuas mãos gloriosas, visita meu Deus, a vida dos meus irmãos, meu Senhor Vai visitando agora pelo poder do teu sangue, meu Pai A vida dos irmãos, da irmã Senhorita, meu Deus Vai visitando o lar dela, a família dela agora Vai cobrindo a vida dela com teu sangue Vai visitando a vida, meu Deus e meu Pai Do evangelista irmão Nicolás, meu Pai Cobre a vida do teu filho com teu sangue, estenda as tuas mãos gloriosas Vai Senhor visitando, meu Deus A vida, meu Senhor e meu Pai, aleluia Da irmã, meu Deus e meu Pai Filhas do rei, Senhor, toma ela nas tuas mãos Guarda o lar dela, a família dela Cobre com teu sangue, livra de todo o mal Meu Deus e meu Pai, a vida da irmã Iraci, meu Pai Toma a irmã Iraci nas tuas mãos, meu Senhor Guarda a vida dela, cobre ela com teu sangue Meu Senhor amado, eu venho te apresentar a vida das duas irmãs Seu lá do Youtube, dia a dia da fofinha irmã Cleide, Jesus Visita ela naquele hospital, faz o milagre pelo poder do teu sangue Também venho te apresentar a vida, meu Deus Da vovó Senhor feliz, meu Deus Cantinho da vovó feliz Meu Deus, toma ela nas tuas mãos Vai dando a bênção, vai dando a vitória Vai cobrindo com teu sangue, vai dando o livramento Vai estendendo as tuas mãos gloriosas Vai operando o grande milagre agora na vida dos meus irmãos Todos aqueles que me pediram oração, meu Senhor Que estão no meu caderno de oração Meu Deus, toma nas tuas mãos agora Vai operando o grande milagre Meu Deus, tem misericórdia estendo as tuas mãos santas Vai queimando todo o mal agora Vai repreendendo toda a fúria do inimigo Meu Deus, abençoa a nossa vida Para que eu possa voltar naquelas lives, Senhor Aleluia Abençoada, ungida pelo poder do teu sangue Para que o Senhor possa operar a maravilha ali Vai curando, vai curando, vai curando agora Vai curando a vida desse ouvinte, Senhor, agora Vai repreendendo agora toda a obra do mal Vai jogando por terra agora toda a fúria do inimigo Vai repreendendo toda a obra de inveja Pelo poder do sangue de Jesus Vai saindo todo o mal Em nome de Jesus, sai desse lar Sai contenda, sai espírito de miséria Devorador do inferno O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O glória Vai curando, vai curando, vai curando agora Nesta tarde vai operando o milagre Vai visitando os lares Vai salvando as almas Vai operando o milagre Vai fazendo sinais de maravilha Meu Deus Estenda as tuas mãos, santa Todo o mal na vida dessa pessoa No corpo dessa pessoa Seja repreendido agora Em nome de Jesus Oh meu Deus Tem misericórdia Estende das tuas mãos, gloriosa Meu Deus Pois tu és maravilhoso, Senhor Para dar a bênção Para dar a vitória, Senhor Aleluia, meu Deus Tu és poderoso Confirma, confirma a bênção Confirma o milagre Confirma a cura Vai operando, vai operando Vai operando Vai visitando agora as crianças Vai curando as crianças Vai libertando de todo o mal Toda a praga Toda a enfermidade maligna Todo bronquite Bronquiolite Penamonia Toda a infecção no intestino Toda a virose Todo o vírus maligno Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Vai repreendendo agora Em nome de Jesus Vai saindo dessa vida Pelo poder do sangue de Jesus Vai dando a bênção Vai dando a vitória agora Em nome de Jesus Opera o milagre, Senhor Salva as almas, meu Deus Liberta essa pessoa, meu Deus Dos vícios Das drogas, Senhor Do vício do álcool, Senhor Da prostituição, dos jogos Meu Deus Liberta essa pessoa da mentira, Senhor Liberta pelo poder do teu sangue, ó Deus Vai dando a bênção Vai dando a vitória Vai abrindo as portas, meu Senhor Do emprego para essa pessoa, meu Deus Que se encontra desempregada, meu Senhor Vai operando nesta tarde, meu Deus O grande milagre da providência divina Na vida dessa pessoa, nesse lar Nessa casa, nessa família Vai repreendendo toda a fúria do inimigo Contra a vida financeira, Senhor Desta pessoa, vai visitando a irmã Senhor Denise, ali na Itália Vai visitando a irmã Rosângela, ali na Espanha Vai visitando, meu Deus E meu Pai Aleluia, meu Deus Irmãos ali, meu Deus A irmã Ana Rey, Senhor Ali em Portugal Vai visitando o Senhor Pelo poder do teu sangue Vai dando a bênção Vai dando a vitória Em nome de Jesus Vai confirmando o milagre A cura e a libertação Pelo poder do sangue de Jesus Pois tu és maravilhoso, meu Deus E nós cremos na bênção Nós cremos na vitória Na providência divina Da tuas mãos nesta tarde Oh, meu Deus Tu és maravilhoso Confirma, Senhor O milagre Em nome de Jesus Para a glória de Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo E Deus Espírito Santo Obrigado.